What's up? Essas placas de aço aqui Beleza? Então concluímos tudo Vamos apertar aqui em concluído Pra gente ver a base que eles vão liberar aí pra gente E se tá chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva e seja muito bem-vindo E marque as notificações também pra não perder nenhum vídeo Deixa eu sair aqui pra ver que base que veio Apareceu aqui a base, ó 9136 a base Espero que seja uma base boa Pra gente poder tá conseguindo bastante recursos aqui É o seguinte, eu vou pegar aqui algumas coisas Eu tô com dois machados, um C4 Só que eu tô sem minha moto Deixa eu pegar minha moto aqui 9136, né? Invasão e já volto com vocês E galera, é o seguinte, mano Eu entrei aqui na base Peguei aqui a moto e tudo mais E a base trocou na hora que eu saí, ó Cês viram lá que tava a player 9131, eu acho Alguma coisa assim E trocou agora Halish Então é o seguinte, mano Tá bugando aí as bases, beleza? Já tinha visto falar, mas só que eu não tinha testado ainda Beleza? Eu vou entrar de novo aqui então E vou ver se vai trocar a base Então dá pra gente tá escolhendo a base Eu vou pegar já uns itens necessários Tipo dois C4, os machados e tudo mais E quando aparecer uma base boa Eu vou pesquisar aqui Pra ver se a base é boa Aí dá pra fazer a invasão, hein? Bug sensacional, hein? Então dá pra você escolher a base Só que o negócio é o seguinte Você tem que tá com os itens necessários Pra poder tá fazendo a invasão Eu tô com os itens necessários aqui Pra poder tá invadindo esta base Mas eu quero ver se vai mudar de novo Vou entrar aqui na base E vou sair de novo Pra ver se essa base Ela vai mudar, hein? É, galera Eu abri... Eu entrei na base aqui, beleza? Deixei o jogo paralisado Por bastante tempo também Tentei várias coisas aqui A base não mudou de novo Beleza? Eu vou estudar Melhor este bug aqui Mano, se tá acontecendo isso com vocês aí Deixem nos comentários E eu trago aí mais pra frente Um vídeo sobre isso Como que tá funcionando Eu vi que tem um bug aqui, viu? Bugou, trocou a base, mano Então vamos lá pra gente poder ver O que tem nessa base aqui Se a gente pegou pelo menos uma base boa, né? Chegamos aqui É o seguinte Ó, salve aqui, frag Tamo junto, é nóis Pr, ó, tamo junto X aqui É nóis, hein, galera? Tamo junto que já já eu tô aí no cratera Tô gravando aqui uma invasãozinha de boa E a base bem pequena, viu? Nossa moto tá ali É, mano Eu vou estudar melhor aí este bug O X comentou aí também Que aconteceu com ele E eu vi alguns comentários aí também, né? Pelos grupos Deixa eu abrir aqui Que aqui dá pra bugar, se não me engano Os zumbis aqui, eles não passam Vamos ver como é que é a base É uma base pequena, né? Vamos abrir os baús tudo aqui Vamos pegar aqui Beleza Três quebra Com esse machado Mano, eu gosto de Vim sempre com esse machado de ferro Ó, é isso mesmo? A gente bugou os zumbis? Não, não bugou não Pensei que bugava aqui Mas não tem problema Caramba, mano Da hora, hein, velho Eu vou estudar esse aí Porque É, dependendo Dá pra gente Olha, meu cachorro até foi embora Agora que eu tô sentindo aqui uma falta do cachorro Vamos dar um corte no você Era pra ter dado um corte no você, né? Na verdade É, eu não deixei comida o suficiente na casinha E deixei pra gravar agora Voltei agora Meu cachorro não acompanhou Beleza Vamos ver os itens que tem aqui Mano Isso aqui lá no cratera Nossa senhora, velho Peraí Vou pegar esse pano aqui também Seria perfeito Nossa Qualquer itens desses que tiver aqui Opa Teve pelo menos armas brancas aqui Itens interessantes Mano, por enquanto Eu gastei bastante martelo Pra fazer as modificações lá do último vídeo Opa Uma comidinha aqui Ó, deixou até um goró, mano Depois eu tomo esse goró aí Na hora que eu estiver indo embora Tem uma gasolina Opa Pendrive Sem celular Vou colocar na bancada pra vender Só que não Tem mais um baú ali fora Vamos pegar aqui a moto É, então a gente vai encerrar aqui nessa invasão Vou quebrar aquela outra parte ali também Pra ver se tem Algo de bom lá É, veio itens aqui, ó Trouxe dois C4 à toa Ah, tá Deixa isso aqui Vamos ver o que tem no outro baú Caramba, muito bonita essa moto aqui à noite Acredito que não vai ter nada aqui dentro Mais zumbi Isso é o que tem Vamos fazer Deixa eu fazer a eliminação aqui desses zumbis Um corte profundo Ai, caramba Entra entre esses zumbizinhos na frente Nossa, mano O braço dele voou longe agora Eu tô com comida Nossa, olha aqui Até uma coisa boa aqui, ó Bastante farm Eu tenho aqui Deixa eu trocar pra cá É isso Essas garrafas de água vazia Eu vou deixar pra trás Ah, fica aqui Vamos pegar essas armas e tudo Vamos levar um ferro aqui Beleza Beleza Fechou Tem mais coisa lá dentro, né? Deixa eu quebrar essa bancada aqui E mais uma horda de zumbi A gente enfrenta ela Deixa eu quebrar essa outra Olha só Olha Nossa Foi boa, hein? Foi boa Deixar esses dois escravados ali Vamos Acho que não tem mais nenhum bar Pra quebrar, não? Deixa eu ver se eu deixei Alguma coisa pra trás Acho que não Eu não vou tomar Vou dar um corte nesse gorão, não Porque eu vou ficar fedendo Então é isso Beleza, galera? Fechamos aí a invasão Será que aqui tem alguma coisa? Eu vou eliminar mais uma horda de zumbi, mano Olha Rapaz Deixa eu comer isso É pra comer Dá pra ser satisfeito Vou abrir aqui também Vou eliminar esses zumbis aqui, mano Pera aí Vem aqui que você vai ter algo especial Especial Gostou, né? Tomou uma cortada na canela É, mas não teve nada Então era isso mesmo Não tem mais nada aqui, mano Não tem mais nada Essa aqui Vamos ver o que tem aqui, né? Eu tô fazendo mó barulho aqui Não tem... Que é o que, mano? Tem cara que é moto Que tem aqui Tem cara que é moto Esse mesmo Não tem nada aqui, ó É moto Aqui no máximo que vai ter é cenoura Eu não vou abrir ali pra... Vamos pegar esse último carvalho que tem aqui Mano, o que estourou foi isso aqui, mano Me surpreendeu, viu? Esse machado aqui pra trás Me surpre... Olha, ainda tem mais coisas aqui, ó Posso deixar levar mais coisas Mas não tem mais nada pra levar aqui da base, né, cara? Então, finalizou Finalizou A gente vai ter que entregar os itens Vamos voltar lá na base, né? Que a gente tem que entregar os itens aqui pros Ciders, né? Vou entregar aqui pra eles Vou entregar um sensor de calor Opa! Não vai vir mais zumbi mesmo? Vamos pegar aqui a sementinha Será que tem mais? Olha, tem mais 20 95? Nossa, mano! Prontinho Finalizou a invasão Conseguimos bastante coisa interessante Deixa eu pegar a moto aqui Vamos lá na base Pra gente entregar os itens pros Ciders, né? Pra eles subirem a proporção com eles Então, balance Chegamos aqui, mano Vou fazer o seguinte Deixa eu... Caramba, veio um monte de sementes ali Mano, deixa eu despachar essas coisas tudo aqui Depois eu organizo Eu vou pegar um sensor de calor Eu vou dar um sensor de calor pra eles Dependendo de como tiver essas notificações Dá pra você entregar um... Cadê? É uma lança de madeira pra eles Vamos colocar aqui pra ver se ele fica satisfeito Parece certo Sabia que podia contar com você Então conseguimos aí Vamos dividir com ele Está feito Eles vão embora E vou chamar aqui agora Eles novamente Pra ver qual vai ser as missões aí E é o seguinte, galera Se vocês quiserem que eu traga Outro vídeo Fazendo as missões aí Comentem Beleza? Se vocês acharam legal Tipo... Opa, aqui é vendedor Deixa eu chamar o invasor Tipo... É... Fazer a... A mesma... A mesma continuação aqui, né? Eu vou lá Faço as missões Que eles pedem E depois Eu vou e faço a invasão Pra ver a base Que a gente conseguiu Comentem aí se vocês querem Que eu traga Mais vídeos assim, ó Vamos ver aqui as missões, ó Então apareceu aqui, ó Ei, amizade Marota Desafio você É abrir 25 caixotes Em lugar perigoso Bem difícil Abrir 25 Fácil, né? Pra falar a verdade, né? Quero saber o que você está falando Ser... Acho pelo menos Um C4 Beleza Aqui... Ah, abri um caixote Lá na... Na fazenda Ah... Tá, tá Acabar com a bruxa de novo E desmontar 3 armas brancas Beleza, galera? Então se vocês quiserem Que eu trago o vídeo fazendo Essas missões aqui Comentem E deixem o seu like no vídeo Porque é muito importante Tudo bem? Se inscrevam E marquem as notificações também Pra não perder nenhum vídeo Um grande abraço E... Fui! Fui!